Música Muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha, já estou ao vivo aqui pela sua TV em tempo SBT Amazonas, é claro, pra trazer muita informação pra você, tudo que foi destaque na madrugada, tudo que é destaque nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Nossos repórteres já estão nas ruas pra trazer pra você informações em primeira mão, pra que você saia pra ir pro trabalho muito bem informado, saiba o que vai acontecer durante todo o dia de hoje. A gente traz essas informações e eu já começo com os destaques desta terça-feira, vamos ver? Música Outubro Rosa, a unidade móvel do SESC oferece gratuitamente exames de mamografia e preventivo em Manaus. Música Caixa Econômica Federal chama mais de 100 mil clientes pra regularizarem dívidas que já estão na justiça. Música Começa em todo o país a vacinação contra o sarampo, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser imunizadas. Pra prevenir as doenças, né, a paralisia, né, no caso a primeira que ele tomou, e tudo que tem que prevenir, né. Música Muito bom dia novamente, nós estamos no Outubro Rosa e o SESC Amazonas oferece gratuitamente exames de mamografia e preventivo. A unidade móvel de saúde da mulher vai oferecer, além desses exames gratuitos, também ações de educação em saúde. Então não tem desculpa pra não se cuidar. Luiz Rodrigues vai trazer na tela as informações sobre esses serviços pra gente. Luiz. Exatamente, nós estamos aqui no Centro de Convivência da Aparecida, onde a unidade de saúde da mulher Tarsila Mendes já está aqui, né, pronta para receber os agendamentos das mulheres que quiserem fazer exames de mamografia preventivo e também receber várias palestras de saúde. Olha só, os agendamentos já estão liberados desde o último dia 24 de setembro, mas o atendimento começa somente no dia 15. Eu tô aqui do lado da técnica em radiologia, a Rayana Queiroz, que vai estar falando mais sobre esse serviço prestado às mulheres aqui de Manaus. Conta um pouco pra gente, os agendamentos estão liberados, mas como que eles podem ser feitos? Então, Luiz, os agendamentos eles estão liberados a partir do, já foram liberados, na verdade, do dia 24 do 9, né, estamos com o início desses exames dia 15 do 10. Essas mulheres que estejam interessadas em vir, tá realizando conosco mamografia preventivo, tá fazendo o agendamento da educação em saúde, pode tá vindo aqui no Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida, né. Trabalhamos com a faixa etária para o exame de preventivo de 25 a 64 anos, para as mulheres de mamografia de 40 a 49 precisamos da solicitação médica, né, e mais a Xerox na qual a gente faz o pedido. As mulheres de 50 a 69 somente a Xerox, QRG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Obrigado, Raiane, e olha só, vale ressaltar também, né, que os atendimentos que começam no dia 15 vão funcionar de segunda a sexta e as mulheres não vão enfrentar filas justamente por conta do agendamento. Volto com você ao estúdio. Tá boa, hein, Luiz? Muito obrigada pelas suas informações. Tá aí, então, uma oportunidade pra você se cuidar e não precisa pagar nada, não precisa enfrentar fila, como disse aí o Luiz Rodrigues. Um medicamento que tem como base a substância canabidiol foi liberado pra venda e é usado em pessoas que sofrem de epilepsia, por exemplo. O problema é que mesmo com essa liberação, a maioria das pessoas não tem acesso pelo alto custo. O valor? Mais de mil reais. Um frasco deste medicamento, a base da canabidiol, o princípio ativo da maconha, custa mil e duzentos reais em média. Ele é usado por Luiz Vinícius, de 12 anos, que sofre com crises de epilepsia e precisa de pelo menos três frascos por mês. Hoje ele tá tomando a metade do que ele precisa devido às nossas limitações financeiras. Apesar da liberação da Anvisa para a compra do medicamento, a família está num processo judicial contra o Estado, que perdura há anos, para o custeio do produto. Já houve apelação do Estado para não fornecer esse medicamento várias vezes. A justiça, claro que negou, mas assim mesmo eles descumprem a decisão e a gente tá aí na luta com eles. Enquanto o processo se prolonga, os pais do menino fazem o que podem para garantir o bem-estar dele. Glaucia fez até especialização em fisioterapia para evitar gastos a mais. Luiz Vinícius faz atividades terapêuticas todos os dias para prevenir escolioses, lesões e até mesmo contraturas. Aqui neste quarto, todo adaptado para ele, os pais estimulam ao máximo o cognitivo dele. Nós sabemos que a realidade de muitas crianças é totalmente diferente da dele, porque não tem, muitas das vezes não tem as terapias necessárias. Então nós corremos sempre atrás de dar uma qualidade de vida para ele boa, né? Eu quero chamar a atenção agora dos pais, porque começou em todo o país a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. É uma doença que pode matar. As crianças de seis meses a menores de cinco anos devem tomar essa vacina aqui na nossa capital. Todos os postos de saúde oferecem a vacina contra o sarampo e também no interior. Esse chorinho da Maria Vitória de um ano e três meses, ao tomar as vacinas contra a hepatite e tetraviral, é a garantia de uma vida mais saudável. A caderneta dela mostra o cuidado da mãe. Eu sei que é para o bem dela, então tem que trazer, né? Para atualizar a carteira de vacinação. Mas muitos pais não têm tido esse mesmo cuidado. Mesmo com as campanhas de vacinação, a procura ainda é baixa. Todas as unidades básicas de saúde estão realizando atendimentos. São 183 salas para imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Esse trabalho está sendo feito para que a gente possa chegar nas coberturas vacinais adequadas e deixar o nosso município livre de doenças transmissíveis. O trabalho, desenvolvido pela Censa na UBS, também juntou a campanha nacional de vacinação contra sarampo, com a programação para o dia D, em 19 de outubro. Mas a campanha vai até o dia 25 deste mês. Para prevenir as doenças, a paralisia, no caso a primeira que ele tomou, e tudo que tem que prevenir, né? A meta é atingir 95% do público-alvo, que são crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Enquanto uns estão vindo para tomar a vacina, tem outras mães que estão trazendo até mesmo a caderneta, para ter certeza se vai precisar ou não. Como é o caso da Márcia, que trouxe a bebezinha com 8 dias, que já tomou vacina, para uma consulta, mas também trouxe a filhinha com 2 anos, para saber se é necessário um reforço. Eu fiquei na dúvida, porque eu vi pela rede social que ia começar hoje a campanha, né? A partir do dia 7, e eu pensei que a minha criança ia entrar nesse grupo. Não entrou, porque ela já tem a primeira dose com reforço. 10 unidades de saúde da rede municipal funcionam em horário ampliado, de segunda a sexta-feira, até 9 da noite. E aos sábados, das 8h ao meio-dia. Quem tiver dúvidas, pode acessar o site www.censa.manaus.am.gov.br para saber os endereços. Nós vamos falar agora sobre o caso que envolve a morte do engenheiro Flávio Rodrigues, há pouco mais de uma semana. Ontem, a prisão domiciliar de Alejandro Valeico foi convertida em temporária. Portanto, ele já está em uma unidade prisional, onde deve passar aí os próximos 30 dias. Com o depoimento do Alejandro, outras pessoas também devem ser ouvidas no caso. Alejandro chegou na delegacia no fim da manhã, acompanhado dos advogados e não quis falar com a imprensa. Foi direto para a sala de depoimento, onde ficou por mais de 5 horas. Com o depoimento de Alejandro, outros suspeitos foram chamados para serem ouvidos novamente. Eu não vou te falar isso porque compromete a defesa do meu colega de advogado. No fim da tarde, o delegado titular informou que um dos suspeitos pretende assumir a autoria do assassinato de Flávio. Nós estamos ouvindo todo mundo, todos os envolvidos. Agora faltam dois ainda. Assim que nós ouvirmos os dois, nós vamos checar, porque um deles se diz autor do crime. Mas para isso, a gente tem que primeiro ouvir todos antes para ver se realmente a versão dele vai converger para os outros depoimentos. Ainda segundo o delegado, a equipe estaria no aguardo de um oficial de justiça para acompanhar Alejandro até o condomínio Passaredo, na casa onde iria cumprir a prisão domiciliar. Mas minutos depois, foi anunciado a revogação da prisão. A decisão anula a prisão domiciliar que foi concedida pela desembargadora Joana Meirelles. Nós recebemos determinação de recolher na penitenciária, então nós vamos cumprir a ordem judicial. É o que está determinado pelo desembargador e nós vamos cumprir a ordem judicial. Após o depoimento, ele foi levado pelos policiais até o IML para fazer exames. Mas Alejandro Valeico nega qualquer participação no crime. A prisão domiciliar foi revogada pelo desembargador José Hamilton, que decretou prisão temporária por 30 dias. Após o depoimento, ele realizou o exame de corpo de delito aqui do Instituto Médico Legal e, em seguida, foi encaminhada ao centro de triagem da CEAP. Dos seis suspeitos, cinco estão presos em delegacias. Alejandro foi o único encaminhado a um presídio. Segundo a defesa, ele não tem condições de ficar em uma unidade prisional. Vem de um tratamento de internação, tem laudos psiquiátricos nesse sentido. Há uma série de medicações que ele deve tomar. E nós entendemos que ele não teria condições de estar nessa unidade, até porque nenhum dos outros presos estão em unidades prisionais. Curiosamente, todos estão em delegacias e somente o Alejandro foi encaminhado, estranhamente, somente o Alejandro foi encaminhado para o sistema prisional do Estado. Ainda segundo o delegado Paulo Martins, outros envolvidos devem ser ouvidos novamente nesta semana. E espera que até esta sexta-feira o caso seja solucionado. Alejandro Molina Valeico deve dar entrada em uma unidade prisional na manhã desta terça-feira. Dia 24 desse mês, Manaus completa 350 anos de existência. E qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Nós fomos às ruas ouvir as pessoas e muitos telespectadores têm mandado vídeos para a gente também, dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais saneamento básico e mais infraestrutura, pois em alguns bairros de Manaus não tem esgoto. Manda teu vídeo para a gente também com o celular em formato horizontal, assim, deitadinho, dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro, saúde, educação, segurança. Manda para a gente que até o dia 24 de outubro, aniversário de Manaus, nós vamos mostrar aí qual é a Manaus que você quer para o futuro. E nesse mesmo WhatsApp que está aí no seu vídeo, mostra para a gente aí, produção, você pode mandar a sua foto para a gente também, dizer de onde que você fala, qual é o bairro, qual é o seu nome, qual é a cidade do interior do Amazonas, que você está ligadinho aí no 6 Horas Notícias pela sua TV em tempo, SBT Amazonas, no decorrer de todo o programa, a gente vai mostrar aqui quem é que está ligadinho com a gente nessa terça-feira. E você vai ver a seguir, a gente vai mostrar agora imagens, é isso, produção, da Avenida Darcy Vargas, na zona centro-sul de Manaus. Você vê aí o trânsito já começa a ficar complicado, olha, nessa parte aí do túnel, realmente gera um grande engarrafamento ali próximo ao shopping, então o pessoal que costuma passar por aí para deixar as crianças na escola, para ir para o trabalho, tem que ficar ligado, tem que sair um pouquinho mais cedo de casa. A gente vai mostrar a seguir, a Caixa Econômica Federal chama mais de 100 mil clientes para regularizar dívidas que já estão na Justiça. Agora são 6 horas e 14 minutos, a gente volta em um minutinho, sai daí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto